Senhores, aqui é o Rodrigo de novo Resolvi gravar os vídeos que faltava, o Debs e o Blighttown Vamos fazer essa chatice aí Essa é a parte que eu menos queria que chegasse no vídeo Porque é muito chato, chato pra caramba Debs Eu fico perdido naquele lugar maldito lá Não sei pra onde indo, tem aqueles bichinhos que deixa você... Como é que fala? Com Curse Mas vamos lá, fazer um negócio completo aí pra não ficar faltando nada Isso aqui você deveria estar fazendo depois do Capra Dino Se você não quiser usar os atalhos que a gente usou por causa da Master Key Então, eu estou na altura do jogo imediatamente anterior ao último chefe Porque eu gravei isso aqui depois de terminar O jogo ganha uma humanidade Que beleza, isso é um bom sinal aí É... Se você acabou de vir aqui depois do Capra Dino Você não vai estar com esse life todo Você não vai estar com esse poder todo aqui que eu estou de porradas, de dano Você não vai estar bem assim não Mas... Não muda muito não O chefe é bem fácil e tudo Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero aqui nessa moler É... Isso aqui tá bom Não quer mais nada aqui não Vamos ver... Ah, isso aqui vai ser útil pra... Pra quando eu for fazer o... Ah, eu tenho dinheiro né Eu tenho dinheiro pra caralho aqui Vou comprar um monte desse Mas vou comprar um monte do outro também Esse aqui Cadê o outro? Não tem um de lightning não? Ah, foda-se, 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 foda-se É mais ou menos isso que você vai ter que fazer Em depth A gente pulou porque não é necessário a gente vir aqui Já que a gente pegou aquele item foda lá O... Master Key Mas caso contrário você viria pra cá A gente chegou a vir aqui A gente matou os Butchers Butchers, Butchers Que tem ali embaixo E... Pegou aí a... A Ember né Que a gente... A gente veio aqui só por causa dela Beleza cara Eu acho que assim Se você quiser fazer do jeito que eu ensinei aí De não precisar vir aqui Eu acho melhor Porque aqui é um lugarzinho bem chato Tem buraquinhos no chão Caminhozinhos estreitos E... E curse E veneninho E... E chatices Você tá vendo o tanto de life que eu perdi né Eu tô upado Aqui eu tô nível 69 Porque como eu disse Eu já tô no final do jogo Eu gravei depois de... Depois do último vídeo aí Que eu matei o último chefe Eu gravei isso depois Por último É... Como bônus aí né Eu nem sei porque que eu vim... Ah... É... O... 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 A gente poderia ter ido por lá Mas a gente vai por aqui Aqui tem tipo um atalho que te dá um ponto de... De visão privilegiada aqui em relação ao rato Que é tipo um mini chefe aqui Olha o rato Eis o rato né Veja só o tamanho do bitelo ali do rato né Eu vou usar a flecha pra matar ele Olha só que chapuletada que essa flecha dá, rapaz Eu tô forte demais Isso aí é bom pra você ter um gostinho de como é que você vai ficar no final do jogo Se seguir até o final aí os meus conselhos joguísticos aí Aqui a gente pega o set do bandit, ou só o escudo? Só o escudo Ah, o set a gente pega em outro lugar E aqui pessoal, o negócio é ter cuidado com as gosminhas que caem do teto aí A gente vai pegar muitas humanidades aqui Porque aqui tem muito rato E aqui é um lugar bom pra farmar humanidade E eu, assim, essa parte aqui, essa parte, Blighttown e... E as demais partes aí? A gente vai vir por aqui depois É, vai meio que no Blind Mode, porque... Eu não sei direito vir aqui não Eu não conheço essa parte Eu pulo praticamente todas as vezes essas partes aqui Porque eu abomino esse lugar, igual eu já falei milhões de vezes aí Olha, outra humanidade, mas o negócio tá rendendo aqui, hein, cara Não preciso mais de humanidade Uma coisa boa de você vir aqui em devs Antes de fazer qualquer outra coisa aí no jogo Ah, ali tem um cara daqueles dançarinos do mal ali, né Uma coisa boa de você não ter pulado esse pedaço É que você, igual eu te falei Você, igual você tá vendo, inclusive Você arruma muito a humanidade aqui E humanidade é uma coisa que você precisa no início do jogo Nossa, cara, pegou ali na coisa escrota ali Morreu, mas matei Tem um rato buffado Então, é... A gente no começo do jogo A gente fica preocupado em pegar a humanidade Por quê? Porque a humanidade é o que vai fazer a gente conseguir salvar o nosso querido amigo Soler Pra matar o último chefe Com ele de sumo Ajuda muito, cara Muito, 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 muito mesmo O chefe fica ridiculamente fácil Se você mata o Soler aí Caralho, eu sempre esqueço desses ratos Aqui eu já teria morrido ou sido envenenado, viu Porque é porque eu tô forte Que eu não fui O Soler, se a gente tem bastante humanidade A gente consegue ocupar o nosso O nosso nível de... No Covenant da Aranha lá Aqui é onde a gente vai lutar com o chefe, pessoal Dá pra ver daqui já No Covenant da Aranha A gente sobe até o nível 2 o Covenant da Aranha Pra poder abrir um atalho Se você já viu, você já sabe Mas se você não viu, se você quer fazer a coisa na ordem certa Esse atalho te leva lá pro... Pra onde o Soler tá E tem os bichinhos batendo nele Batendo não, né? Por perto Se você não mata os bichinhos Eles fazem o Soler ficar doidão Ficar rolo Aí ele não... Ele não te ajuda ali no último chefe Ele não é uma boa, né? O Soler é um cara legal Ele... A gente tem que salvar ele Coitado, né? Ele tá ajudando a gente aí É mais porque... Ó, quando você vai passar perto de caixa Nesse lugar aqui Cuidado, vai defendendo Porque esses ratinhos aqui não fazem nada não Esses pequenininhos aqui não fazem nada Cuidado porque esses ratinhos você viu, né? Já saiu duas vezes atrás de mim esses ratos aí Não custa Você ter um pouco de cuidado aí Como eu tava falando Se você fez o caminho certo O caminho completo do jogo Você passando aqui Antes de prosseguir Você pega mais humanidade É uma boa Porque do jeito que eu fiz lá Não é tão fácil assim De você conseguir progredir Porque às vezes você sente a necessidade De ter mais itens de heal, né? Pra recuperar a life E... E você não... Se você tiver economizando humanidade Você não vai poder dar kindle nos bonfires Isso nem sempre é uma boa Aqui tem um bonfire Mas você viu, né? Sem fazer muito kindle Sem gastar muita humanidade Dá pra zerar tranquilo Com as dicas que eu dei aí De equipamento e tudo Então não tem muito problema não Aqui se a gente for reto Eu nem lembro onde que Sei que eu falei Eu tô meio no blind mode aqui Eu nem sei onde que eu tô indo direito Eu sei que tem uma parte aí Que vai começar a aparecer uns Uns sapos que dão curse E é disso que eu me lembro E é isso que eu abomino Nessa parte aqui A verdade aqui Aqui compensa mais você Fazer os bichos cair só Na verdade eu vou de lá pra cá Eles vão caindo Pra fora, mano Que isso, olé Vou só ver o que tem aqui, né? Eu vou ficar esperando Esse bicho me atacar Aqui, se você veio logo depois do Capra Demon Você não vai estar tirando tanto life desses bichos não E realmente é difícil matar eles Tem que dar um monte de espadada Eles tem defesa boa aí Contra-ataque físico Se você for Viromancer Piromancer Você consegue matar eles com muito mais facilidade Mas como eu tô relativamente forte aqui Eu não vou estar gastando com esses bichos não Eu lembro que aqui tem um bicho aqui em cima É aqui? Não é Por aqui Por aqui Tem um lugar aqui que tem um bicho em cima Aqui Olha ali Olha ali ele lá Tô esperando, tá vendo? Tá alto demais pra eu pegar com ar Nada É que se você tiver aquele anelzinho que eu peguei lá em André de Asylum Quando a gente voltou Tá uma boa Essa parte aqui não precisava estar fazendo Só vai voltar lá pro início Onde você Onde você mata o segundo dos butchers Mas é bom dar uma limpada na área aqui Só pra mostrar Caso você venha pelo lado Que eu falei A gente podia ter ido pelo outro lado A hora que eu desci No atalho do rato A gente chegou em cima do rato Então assim É um ponto de vantagem aí Pra gente conseguir Matar com mais facilidade o rato ali Por isso que eu vim naquele atalho Aquele atalho não Aquele caminho escondido lá É... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui já Não consigo É aí que começa o problema né pessoal Porque eu fico totalmente perdido aqui Como eu falei Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Os ratinhos necessitaram aí né Que isso ratinho Que isso Ali o rato mais previsível que o Chaves Voltou também O outro ratinho andando de moonwalk ali Ali é onde eu que eu tava né Já tô voltando aí Peguei outra humanidade Muito bom Só pra salvar no final das contas Tá vendo Esse lugar é nojento O lugar é ruim Chato Também porque eu não sei onde que eu tô indo Se eu soubesse onde que eu tô indo Mas isso aqui pessoal é que eu fico pulando Todas as vezes que eu jogo isso New Game Plus e tal Eu fico pulando essa parada aqui Eu não fico... Aí o rato de novo Não fico vindo aqui porque é chato E eu recomendo vocês nos New Games Não ficar vindo aqui também não Olha só que beleza né Não é aqui Ok Ah jóia Acho que eu vou pra lá então Ratinho covarde É um rato mesmo Bom vamos continuar explorando aí né Um lugarzinho ali Que que eu vou Vou dar uma evitada nele Acho que eu vim daqui não é Nesse sentido que eu tô indo Não sei que eu vim desse lugar aqui Mas não sei em qual sentido que tava Acho que eu desci aqui Quando eu cheguei Agora eu voltei naquele caminho principal lá Olha só rapaz Mas eu tô perdido mesmo hein Ali onde a gente tava Não pode descer aqui né Não sei se Não sei se é aqui que desce não Não vou descer aqui Foda-se Beleza Acho que agora eu já Ai eu já tô na parte daqueles Lazarentos lá Daqueles Já me viu cara Olha que loucura Esse negócio aí Você foge disso aí Você dá curse hein cara Se você ficar com curse Curse É o único jeito de você bater Naqueles fantasmas De New London Ruins Se você vier aqui Ficar cursed Que for lá Você vai conseguir bater nele Sem o transient curse Transient curse Deixa cursed Mas sem os malefícios E é temporário Os malefícios seriam Você ter metade do life Só Você só tem metade do life Você fica com limite aí De life E E E é isso né Mas é já uma puta desvantagem E quando você Pra Pra você ficar cursed Você tem que ficar aqui Apanhando desses bichinhos Com essa Com essa fumacinha aqui Até você morrer Aí quando você morre Você ressuscita cursed Provavelmente eu vou fazer Isso daqui a pouco Se eu não ficar esperto aqui né Olha Só armadilhazinha Ainda bem que eu vi Vou tentar pular ali E falhar miseravelmente Que beleza Mas foi bom Que eu peguei um anel aqui Esse anel Recupera um pouco de life Todas as vezes Que você Matar um inimigo Mas é Na etapa que a gente Tá no jogo aqui É muito pouco life Que ele Ele recupera Então nem compensa usar não Eu peguei esses carinhas De costas aqui Deu pra dar um Umas porradas stealth aqui Eu nem sei o que que eu ia pegar lá Mas acho que era uma alma também Acho que não é um item importante não Porque eu acho que o único item importante Que ele tem aqui nesse lugar É o É o anel que a gente pegou Bate no cara Eu vou lá de novo Vou tentar de novo Vamos lá Vamos ver Quando fique cursed Aê É só pular aqui Humanidade Agora não adianta muito pra gente não Mas ok Vamos pegar A gente pode cair aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Aqui é de onde eu vim E essa parte É onde eu fico especialmente perdido Aqui eu não sei muito onde que eu tenho aqui não Jogar blind é foda Tá acostumado com o bagulho todo De repente Você vê na parte do jogo Que você não tá habituado E se ferra Eu já vim também Vou subir quando eu cair Eu acho que sim É rato cara Bom Você sabe que você tá progredindo nessa etapa aqui Quando você para de ver rato E começa a A ver aqueles Aqueles sapinhos Quando você começa a ver rato de novo É sinal de que você tá voltando Não é uma boa Ah o Kirk Kirk E aí Kirk Eu já tinha até esquecido Que o Kirk aparece aqui Aparece aqui Beleza Tá vendo que a gente tava humano Tchau Kirk Malidade aí Peguei a O escudo e a espada dele Eu acho que você pega isso aqui Quando você mata ele pela segunda vez Só viu Não pega isso sempre não Assim Sempre que eu falo Eu já matei ele pela segunda vez Tem uma parte mais na frente do jogo Que você mata ele Se você veio direto O Capradinho Você ainda não matou ele uma vez Então acho que é por isso Que eu peguei ele aqui Mas não tenho certeza não Deve ser isso aí O lugar chama Lost Isley Onde você acha ele pela segunda vez E aqui É a porta pra Blight Town Só que a gente não consegue ir ali Porque a gente precisa da chave E aí Isso me dando combo ratinho Que isso ratinho louco Que ratinho doido Aqui teria um vendedor Se eu tivesse vindo aqui Depois do Capra Demon Que não ia ajudar muito agora Mas tudo bem Deve ser por aqui É por aqui mesmo Por aqui mesmo Eu acho que é por aqui Justamente por aqui E finalmente né Eu acho que Eu não sei se eu mato esse chefe Nesse vídeo Se eu deixo pro próximo vídeo Ah tá né Pra ficar Essas partes mais É Como é que fala Menos importantes aqui Eu não vou Bom não sei É que eu acho que o vídeo Ainda não tá tão longo assim Posso estar Totalmente enganado Mas É sei lá Vamos matar Esse chefe é rápido de matar Pra matar esse chefe É só a gente descer aqui A gente vai achar um summon sign Também do Soler Eu só tô vasculhando Porque se eu não me engano Tem O Soler Que aparece aqui Eu nem sei se é o Soler É o Soler É O grande Soler É Ah aqui Era isso que eu Sabia que tinha Um crossbow aqui Não Sabia que tinha um item Um crossbow Não sabia que tinha Vamos lá Matar o chefinho Vou matar direto aqui Summonar o Soler Sem perder tempo Vamos Soler Vamos jovem O vídeo se prolonga Soler Vamos embora Muito bom Soler Faz sua ginástica aí Alongamento Vamos lá Soler Ele não ajuda quase nada Nesse chefe Mas era bom mostrar Como é que Summona ele aí Olha que chefe Foda Ele começa Parece que é um Chefezinho Minha boca Um dragãozinho aí Eu acho que ele até Droga uma arma Quando você Atira no rabo Atira no Corta o rabo dele Fora Vou tentar talvez Aí parece que é só Um jacarezinho O negócio assim Aí a coisa Fica feia Olha que absurda A boca desse bicho Que esse bicho tem Dentro do estômago Abissal a aparência Desse bicho Olha que foda Olha isso Rafa É dente demais Deve dar uma cara E lascada O que eu faço Nesse chefe Eu mantenho a distância Dele Até ele dar Uma corrida Pra frente E uma hora Que ele corre Pra frente Pegamos set de armadura É essa corrida Ele fica parada Igual uma mula Durante um tempo É aí que você Consegue atacar ele Um pouco O solar também Pode distrair ele Fica meio focado No solar E você consegue Bater nele Cuidado com o rabo Pessoal Eu tô Eu tô batendo No rabo dele Porque eu tô Tentando fazer ele Dropar a arma Nem sei Que arma Que é Eu acho Que eu vou morrer Se eu ficar Aqui atrás Desse rabo Rabo É quer saber Eu vou acabar Com isso Eu vou ficar Atrás de rabo Não Cuidado Quando ele corre É assim Bom Eu vou explicar A tática Que eu uso Como eu falei Eu espero ele dar Essa corridinha Para bater Mas não é inteligente Você ficar Na frente dele O tempo todo Quando ele fizer isso Esquiva Ele provavelmente Vai tentar Te dar uma Garfada Dessa Ou pular em cima De você Eu deveria estar correndo Aquela hora Olha só O negócio É ficar longe dele A hora que ele der Aquela corridinha Você bate Como se não houvesse amanhã É só Tentando me pisotear Podia estar dando flechada Nele Enquanto isso Mas eu quero matar A melee Para não ter problema Aí O flechada é meio roubado Não é todo mundo Que tem arco Não é todo mundo Que tem piromancia Nem sei se piromancia Funciona bem Nesse chefe Mas como ele é Como eu acho Que ele é um dragão Inclusive é por isso Que eu acho Que ele se dropa Armas Quando você bate No rabo dele Eita Eita Eu acho Que aquela Goldfine Resin Deve funcionar Bem nele Porque dragão Geralmente É vulnerável A raiva Eu não estou fazendo O que eu estou falando Acho que eu estou muito perto Dele Vou correr Vamos ver se ele faz Aí ele deu uma corridinha Para frente A gente dá oportunidade De dar algumas porradas Nele Só que aí Você fica esperto Que ele gira E já Elvis Sem problema Peguei a Blighttown Key Blighttown Key Ponta Key No Blighttown Deixa eu só ver Se tem mais alguma coisa Por aqui Peguei um tanto de alma Aí Que é bom para você No início Eu tenho impressão Que não tem nada Aqui mais não É porque a gente Eu peguei o set Aqui né Fiquei empolgado Achei que ia achar mais itens Provavelmente não Olha rapaz Não é daqui que eu vim né Da daqui que eu vim É realmente Não tem mais nada Eu só vou posicionar o char Lá em Blighttown E acabar o vídeo né E acabar o vídeo né Deve ter ficado meio grande Se fobiar cara Eu acho que eu vou acabar o vídeo É aqui mesmo Desse bonfire daqui Não já está tudo morto aqui Já está aqui Vamos lá em Blighttown Foda-se se o vídeo Ficar grande Se ele ficar grande agora É porque vai economizar No próximo Vamos pensar assim né O próximo vídeo Não tem nem chefe Porque a gente já matou A Quelag né A Quelag é o chefe Do próximo vídeo Não seria Se a gente fosse fazer Na ordem certa Aí a coisa Mas A Quelag Já foi morta No nosso Walkthrough Nosso playthrough Nosso let's play Olha só o gordão Rapaz Já era o gordão Aí né Tchau gordão É Dunpive Isso é bom Pra x-ar os chefes É O que eu estava falando Sei lá cara Eu esqueço as coisas Que eu estou falando Vamos cair Vamos cair Vamos não né Esses caras aqui Se você chegar aqui Em Blighttown Na época correta Que era pra você estar Em Blighttown Que é depois do Como é que chama o cara Lá Nossa velho Capra Demon Depois do Capra Demon Se você vier aqui Esses caras vão ser Muito difíceis De você matar Mas Tem uma jogada De mestre aí Que você pode fazer Eles são extremamente Burros E aqui tem muito buraco Pra você cair Então fica numa beirada Aí esperando Que uma hora ele caia Esse aqui é um agarrão Você toma cuidado Dá vontade até de fazer o Blighttown Emendado nesse vídeo Não vou fazer isso Ah Esse cara aqui Tá ali na frente Você toma cuidado Extra Sabe aquele escudo Que a gente pegou Lá em cima do Rato Naquele atalho Que a gente Que a gente usou Pra chegar no Rato É Um escudo com uma aranha Desenhada Você usa ele aqui Porque eu acho que Nessa etapa do jogo Se você não começou Com o Bandit Se você começou Com o Pyromancer Se você vier direto O Capra Demon É o único escudo Que vai aguentar As porradas desse cara Sem te deixar com toxina A toxina desse cara É extremamente forte Te mata em tipo É Sei lá Não vou falar um tempo não Mas te mata muito rápido Mais rápido Do que você conseguiria Chegar no Bonfire Pra se salvar dela Então assim Fica com o escudo erguido O tempo todo aqui Não é uma boa Da bobeira com esse bicho A toxina dele É bem foda Olha só rapaz O cara droppou um bagulho Ele droppou Ele vai cair aqui né Vamos ver Que ele droppou Droppou isso Grande bosta né Grande bosta Que ele droppou O que eu tava falando Ah se você não tiver Se você não tiver Tem um item que você usa Que te ajuda nessa parte aqui Ele te livra da tua oficina Mas se você não tiver o item É só evitar você ficar intoxicado E pior que o bicho é preto E o lugar é escuro Fica uma merda ver o bicho Fica muito difícil mesmo ver o bicho Eu até entendo você ficar intoxicado Uma vez ou outra Mas aí Você morre Porque não vai dar tempo De fazer praticamente nada Se você não tiver o item Que cura né E volta já sabendo Onde que tava o cara Essa é a jogada Você já fica mais esperto Vou acender esse bonfire E finalizar o vídeo por aqui E depois a gente faz Essa partinha Que vai ser pequena Aqui de Blast Town Que eu não vou fazer A parte de baixo Que nos outros vídeos A gente vê A gente explora lá embaixo Mas Nesse vídeo aqui Eu vou só chegar no bonfire Que a gente No próximo vídeo né Que a gente Que a gente Para imediatamente Antes do chefe Aí você continua Vendo do chefe Na ordem natural Das coisas Do detonado Por enquanto é só Valeu por assistir Falou pessoal Até mais